Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube, ó Mais uma, essa aqui é exclusiva, Salvador é assim, ó Diferenciado, ó Negócio de, ah, eu tenho um viveiro de ostra Aqui é nos barcos Ó pra aqui, que negócio bom Ostra que dá um quilo, sem mentira, né? Ó pra aqui, tudo isso aqui é ostra, ó Só pegar o limão e chupar o caldo Olha aí, olha aí É sério mesmo, galera, ó Ó o tamanho dessa ostra aqui, ó Ó, ó Tudo isso aqui é ostra, ó Olha só É no barco, ó Ficou um tempinho lá, ó Você vê como o nosso mar aqui é rico, mano Olha aí, olha aí, tem até um porta-voz, tá ligado? Tamo junto, galera E é no barco mesmo aqui, ó Não deixa eu mentir não, ó Ó a distância, tá vendo? Esse aqui é o barco, ó Ó a hélice do barco aqui, olha aí Toda coberta por ostra Aqui o colega vai fazer o seguinte Vai pegar o... Uma... Uma ferramenta E vai arrancar uma por uma Arrancar uma por uma pra... Aproveitar pra não perder nada Salvador Bahia Galera, quem não for inscrito no canal Se inscreve Deixa seu like Daquele jeitinho Que tamo junto Olha aí Ativa o sininho de notificações, ó Coralzinho mole Ó, olha aí Um bom dia, boa tarde, boa noite Salvador Bahia Praia, olha aí Eita coisa boa E partiu pescaria, viu? Tamo junto Deixa seu like Se inscreve aí Que... Hoje é ostra